No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, 20 de junho de 2018. E hoje é o Dia Mundial do Refugiado. E o Dia do Vigilante. Estes são os destaques desta quarta-feira. Campanha de vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro termina nesta sexta-feira. Justiça volta a liberar aumento das tarifas de ônibus no Rio. Comissão aprova medida provisória sobre isenção de pedágio para caminhões sem carga. Ministra Rosa Weber eleita a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Governo da Itália quer realizar censo de ciganos no país. Estados Unidos abandonam o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Os motoristas de transporte alternativo que operam no município do Rio de Janeiro, depois de realizarem uma paralisação na manhã desta terça-feira, conseguiram uma reunião com a Secretaria Municipal de Transportes. O encontro vai ser realizado no dia 28, às duas da tarde. A principal cobrança é pela conclusão de um processo de licitação que teve início em agosto de 2016, no qual seriam emitidas 967 novas permissões e formado um quadro de reservas com 828 motoristas. De acordo com o Movimento de Defesa do Transporte Alternativo no município, 90% do sistema tem linhas operando de forma deficitária. E para terminar a temporada 2018, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro precisa da ajuda de patrocínios. O que resta do orçamento para tocar os projetos está em torno de R$ 700 mil. O desequilíbrio no cofre veio após a exibição entre abril e maio deste ano, da ópera Um Baile de Máscaras, de Dilsept Verde. Segundo o presidente da instituição, Fernando Bicudo, o espetáculo custou R$ 1,3 milhão. Do total gasto com esse espetáculo, apenas R$ 290 mil foram quitados. O dinheiro veio do valor arrecadado na bilheteria e o restante seria pago com os recursos vindos do Executivo. A campanha de vacinação contra a gripe vai acontecer até o dia 22 de junho, no Rio de Janeiro. A data de encerramento, que seria no dia 15 deste mês, foi prorrogada pelo fato de a campanha ter tido baixa adesão, o que preocupou os agentes de saúde. No município do Rio, até o dia 14 de junho, foram vacinadas 1.244.126 pessoas desde o início da campanha. Mas a cobertura dos grupos prioritários, sendo eles idosos, crianças de seis meses a quatro anos, gestantes, puérpera e trabalhadores de saúde, ainda é considerada baixa, em torno de 61,1%. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é alcançar 90% desses grupos. A Justiça voltou a liberar na noite desta terça-feira um aumento nas tarifas de ônibus no Rio de Janeiro, mas a força-tarefa do Ministério Público vai recorrer novamente. O aumento foi inicialmente anunciado pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella, no dia 1º deste mês e depois publicado em direção extraordinária do Diário Oficial. O valor subiria de R$ 13,60 para R$ 13,95 no último domingo. Para o Sindicato das Empresas de Ônibus, a nova tarifa já pode ser cobrada em 48 horas. E a Prefeitura ainda não informou a nova data do aumento e a passagem ainda custa R$ 13,60. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Bruna, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O projeto Ópera, na UFRJ, vai fazer sua 21ª montagem com o espetáculo A Flauta Mágica, a mais popular ópera de Mozart. A temporada começa com quatro recitas no Salão Leopoldo Miguez, abertas ao público dia 21 a 24 de junho. Na criação, a confecção do cenário, figurinos e direção do espetáculo conta apenas com alunos da instituição. A montagem conta a história do príncipe Tamino, que parte para o reino de Sarastro para libertar a Bela Pamina, filha da Rainha da Noite. A apresentação conta com duas sessões de quinta a domingo, sempre às 7 horas da noite, na quinta e na sexta-feira e às 4 horas da tarde, ao sábado e domingo. O teatro se localiza na Rua do Passeio, número 98, no centro do Rio. As crianças da creche Centro de Atendimento à Infância Caxiense do Jardim Anhangá colocaram a mão na massa para preparar o próprio lanche à base de aveia. O alimento foi escolhido pelas nutricionistas da HB Multisserviços, empresa responsável pela merenda escolar com a Secretaria de Educação de Caxias, para ser a estrela do food truck saudável. O projeto vai percorrer as unidades do primeiro e terceiro distrito do município, levando receitas como o hambúrguer de aveia, o pão de leite em pó e o bolo do Hulk de couve e aveia. O próximo food truck saudável vai estacionar nesta quinta-feira no CIEP 405, que fica na Rua 1º de Maio, número 405, na Vila São Luís, em Duque de Caxias. Já no Rio e Cenário, o tradicional pavilhão de cultura da Lapa prepara dois dias de programação junina em seu espaço anexo. Nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, a festa começa com o forró seguido de sertanejo. Já no sábado, o trio Maria Bonita abre a noite com muito forró e para encerrar a programação, o grupo Noites do Norte divide o palco que convida Sandro Black. Além das atrações musicais, durante os dois dias, o Arraiá terá barraquinhas com comidas típicas, espalhadas pelo espaço e brincadeiras. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site web.letes.events. Já o músico João Bosco realiza o show de seu novo álbum, Manu que Zoeira. O disco, que tem como faixa título Uma Dobradinha com o Filho Francisco, inspira show gratuito da série Quintas no BNDES. Na apresentação no formato voz e violão, perfeito para apreciar a incrível simbiose entre o músico e seu instrumento, estão previstos clássicos como desenho de giz, canções de Milton Nascimento e de Tom Jobim, além de uma parceria de Bosco com Arnaldo Antunes, nesta quinta-feira às 7 horas da noite. O auditório do BNDES fica na Avenida República do Chile, número 100, no centro do Rio. E essas foram as novidades da cultura e lazer de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Previsão do tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em 184 municípios nos estados de Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Piauí, Ceará, Goiás e Pará. As listas das cidades estão em portarias publicadas no Diário Oficial da União, sendo a maioria localizada no estado da Paraíba, onde 176 municípios estão em estado de emergência. A medida do governo federal tem vigência por 180 dias. Segundo a pasta, as cidades de Itapicuru, na Bahia, Ibiaí, em Minas Gerais, Paquetá, além das cidades de Paquetá e Belém do Piauí, no estado do Piauí, além das 176 cidades paraibanas, obtiveram a medida devido ao prolongado período de sequestagem. A medida permite às prefeituras solicitar apoio da União para ações emergenciais. O Superior Tribunal de Justiça garantiu o direito do ex-companheiro visitar um animal de estimação mesmo após o rompimento de união estável entre seus donos. A quarta turma do tribunal julgou um caso concreto nesta terça-feira e a maioria votou pela garantia do direito à visitação. No entendimento dos magistrados, apesar de os animais de estimação estarem juridicamente enquadrados na categoria de bens passíveis, de posse e propriedade, eles não podem ser vistos como meras coisas inanimadas. Por isso, ao analisar cada caso, devem ser considerados elementos como a proteção do ser humano e o vínculo afetivo estabelecido com o animal. O relatório da medida provisória que isenta caminhões de circularem com eixo suspenso de pagar pedágio em todo o território nacional foi aprovado pela comissão mista que analisa o tema. As três medidas provisórias que tratam desse tema foram assinadas pelo presidente Michel Temer no último dia 27, na tentativa de atender a algumas demandas dos caminhoneiros que fizeram uma paralisação de 11 dias em diversas estradas brasileiras. Durante a leitura de seu parecer, o relator senador José Agrippino Maia, do Democratas, disse que uma das preocupações era de não onerar o usuário. Segundo ele, das emendas apresentadas, acatou parcialmente a proposta apresentada pelo senador Lazier Martins, do PSB, que proíbe as concessionárias de aumentar o valor do pedágio para o motorista de veículo de passeio como forma de compensar a isenção. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral elegeu a ministra Rosa Weber para ocupar a presidência da corte. A ministra já faz parte do tribunal e vai suceder Luiz Fux no comando da corte em agosto, quando o ministro vai deixar o posto após dois anos no cargo. Weber vai presidir as eleições de outubro e deverá ficar no cargo até maio de 2020. A ministra nasceu em Porto Alegre e fez carreira como magistrada da Justiça do Trabalho. O TSE é composto por sete ministros. A presidência é ocupada por ordem de antiguidade entre os três ministros do STF, que também compõem o Tribunal Eleitoral. No Rio de Janeiro, 11 horas e 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura, de volta. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Pensando em sustentabilidade, um norte-americano criou a Given Brush, que vende alternativas sustentáveis ao plástico. A empresa, que faz entregas de escovas de dente e canudo feitos de bambu, agora está com uma estratégia diferente para divulgar a ação sustentável, e está enviando de graça os itens e cobrando apenas o frete. Cada pedido pode incluir até 20 unidades e acompanhar outros produtos Given Brush. O uso do bambu é justificado pela rapidez com que ele desenvolve, dispensa pesticidas e é um produto antimicrobiano, o que faz evitar a proliferação de fungos e bactérias. Já um sistema que prevê a ocorrência de terremotos foi criado por cientistas da Itália, Estados Unidos, Nova Zelândia e Japão. Os primeiros testes do modelo demonstrou resultados positivos. O recurso, segundo uma das fontes da equipe, Warner Marzoc, não existe uma capacidade de dizer se o fenômeno acontecerá amanhã, mas é possível calcular a probabilidade. O cientista ainda frisa que se a probabilidade é de 5% significa que, em média, a cada 20 vezes que houver uma determinada condição, acontecerá um abalo sísmico. E o Google cada vez mais está se aproximando do mundo das plataformas audiovisuais. Dessa vez, a empresa lançou nesta terça-feira um aplicativo totalmente direcionado a podcasts para celulares Android. Batizado de Google Podcasts, oferece todas as ferramentas básicas inspiradas de um programa do tipo, como buscar e assinar as coleções e sincronizar suas assinaturas entre dispositivos. Ao utilizar o programa, o Google também disponibiliza o uso da ferramenta assistente e o home, permitindo que haja a ação do comando de voz. Já a última novidade envolve cientistas que criaram um novo sistema de controlar robôs. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, desenvolveram um método que usa gestos de mão e ondas cerebrais para dar ordem às máquinas. Os analistas usaram o mecanismo que é ativado pelo cérebro humano quando percebe que cometeu um erro e aplicaram no robô. Um dos profissionais diz que a tecnologia pode ser particularmente importante por possibilitar que as tarefas das máquinas sejam adaptadas de acordo com a necessidade humana. E fecha as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Molda! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7132 para compra e R$ 13,7143 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3027 para compra e R$ 4,3075 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de maio medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta de 0,21%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai apoiar todos os esforços para a aprovação de uma nova lei de imigração até o fim desta semana. A afirmação foi feita durante uma reunião com parlamentares republicanos da Casa de Representantes. A orientação de Trump, segundo parlamentares entrevistados pela imprensa local, é dar uma nova linguagem à legislação para exigir que os pais detidos por entrarem ilegalmente em território norte-americano permaneçam com as crianças durante os procedimentos imigratórios. Pelo menos duas propostas estão sobre a mesa e há ao menos duas vertentes em análise que dividem conservadores e moderados. Uma explosão atingiu a estação Southgate do metrô de Londres, no Reino Unido, no início da noite de ontem, no horário local. E segundo a Polícia de Transporte Britânica, um pequeno número de pessoas foram atendidas, mas não houve feridos graves. Os agentes também disseram que não acreditaram que a explosão esteja relacionada a terroristas. Depois disso, o órgão de segurança afirmou que, possivelmente, um curto-circuito causou o incidente. Em comunicado à imprensa, o órgão de segurança informou que as ambulâncias e viaturas do corpo de bombeiros local prestaram um atendimento na área onde houve a explosão, que foi isolada pelas autoridades britânicas. O novo ministro do interior italiano, Matteo Salvini, gerou controvérsia ao pedir um recenseamento da comunidade da população cigana para identificar os que não sejam cidadãos italianos e deportá-los. Após ser alvo de críticas, ele disse que sua única intenção é proteger as crianças da chamada etnia Roma. Existem ao menos 130 mil pessoas na comunidade Roma da Itália e cerca de metade delas tem cidadania italiana. Muitas moram em acampamentos informais e precários em periferias das cidades. A proposta de Salvini é parte de um endurecimento contra a imigração no país. Na semana passada, o ministro proibiu que atracasse na Itália um navio humanitário carregando 629 imigrantes resgatados durante a travessia do Mediterrâneo. E os Estados Unidos se retiraram do Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta terça-feira. A embaixadora norte-americana na Organização das Nações Unidas, Nikki Haley, declarou que a decisão foi anunciada depois que nenhum outro país teve a coragem de se juntar à luta para reformar o órgão. Os Estados Unidos estavam na metade de um mandato de três anos no principal organismo de direitos humanos da entidade e há tempos vinham ameaçado se desfilar se esse não fosse reformado, acusando o Conselho de 47 membros sediado em Genebra de ser anti-Israel. A saída de Washington marca a rejeição norte-americana mais recente em um engajamento multilateral desde que o país se desligou do Acordo Climático de Paris e do Pacto Nuclear com o Irã. 60% dos torcedores trocariam o título do time por Hexa na Copa. O repórter Rafael Costa tem mais informações. Apesar do tropeço na estreia, a confiança no desempenho da seleção brasileira segue em alta. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa feita pelo portal do GloboSport.com. Segundo a pesquisa, 60% dos entrevistados trocariam o título do time do coração pelo Hexa Campeonato na Copa do Mundo. Mais de 1.600 pessoas foram entrevistadas em todo o país. Os que preferiam o título do próprio time representaram 28% dos entrevistados. É o caso do advogado Vitor Tiburcio, de 26 anos, torcedor de São Paulo. Segundo ele, a situação atual do time também influencia. O último título do tricolor paulista foi uma Copa Sul-Americana em 2012. Pesa também a identificação com o clube pelo que torce, que é maior do que com a seleção brasileira. Eu prefiro o título do meu time porque, sei lá, o time passa mais emoção. O amor pelo time vem em primeiro lugar. Mas há quem leve a rivalidade local a sério. Segundo a pesquisa, 12% dos entrevistados trocariam o Hexa Campeonato do Brasil pelo rebaixamento de um rival. A confiança no bom desempenho também é grande. 54% dos torcedores acreditam que o caneco desta edição da Copa do Mundo fica com o Brasil. Neymar foi apontado por 50% dos entrevistados como o craque da seleção canarinho, seguido por Gabriel Jesus. A Alemanha é considerada como a principal rival por 53% dos brasileiros. Enquanto a Argentina foi apontada por 15% como o principal adversário na Copa. Reportagem Rafael Costa. Bancos vão funcionar em horário diferenciado nesta sexta-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Após a seleção brasileira ter empatado por 1x1 com a Suíça na estreia, os torcedores deverão ficar atentos ao horário de funcionamento dos bancos nesta sexta-feira, dia de jogo contra a Costa Rica. Isso porque os bancos de todo o país vão funcionar em horário especial durante jogos do Brasil na Copa. A orientação é do Banco Central e os estados devem seguir o horário oficial de Brasília. Quando os jogos começarem às 9 horas, o atendimento será de 13 às 17 horas. Se as partidas tiverem início às 11 horas, o funcionamento será dividido em duas etapas. Das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h. Já nos dias em que a seleção jogar às 15h, as agências estarão abertas das 9h às 13h. Aquelas pessoas que quiserem pagar suas dívidas podem usar os caixas eletrônicos, o internet banking ou o aplicativo do banco no celular. O Brasil vai jogar contra a Costa Rica nesta sexta-feira a partir das 9h da manhã. O último jogo da primeira fase acontece no próximo dia 27, às 3h da tarde, contra a Sérvia. Reportagem Cíntia Moreira. Provimento regulamenta teletrabalho nos cartórios de notas e de registro. E o repórter Storne Júnior tem mais detalhes. Certidões de nascimento, casamento e óbito são alguns dos serviços prestados em cartórios de notas e de registro. O provimento assinado pelo Corregidor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, permite o teletrabalho a escreventes, prepostos e colaboradores, mas não aos titulares dos cartórios, nem a seus substitutos, sejam eles interinos ou interventores nomeados. A implantação do teletrabalho é facultativa cabendo aos gestores decidir se a prática será adotada. De acordo com o provimento de número 69, no máximo 30% dos funcionários podem trabalhar de forma remota. A norma prevê ainda que os atos para os quais a lei exige a prática exclusiva pelo titular do cartório não poderão ser realizados por meio de teletrabalho. Caso a modalidade seja adotada, os titulares dos cartórios terão de enviar os dados dos funcionários escolhidos à Corregidoria do respectivo tribunal. Esses funcionários deverão, no entanto, estar presentes às correções ordinárias realizadas pelas Corregidorias locais e pela Corregidoria Nacional de Justiça. Será obrigatório manter a capacidade plena de funcionamento dos setores de atendimento ao público externo, visto que deve ser feito como serviço auxiliar. Se for constatado prejuízo na prestação dos serviços, os juízes responsáveis pela fiscalização das serventias extrajudiciais poderão determinar adequações ao serviço ou, em último caso, a suspensão do trabalho remoto. Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário. A Resolução 227 foi editada na intenção de melhorar a eficiência na administração pública e aprimorar a gestão de pessoas. Reportagem Storne Júnior. Inverno exige cuidado redobrado com a pele. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Com a chegada do inverno, nosso corpo merece um cuidado redobrado, principalmente com a pele. É nessa época em que muitos preferem ficar mais tempo no banho quentinho, o que causa o ressecamento da pele. A dermatologista Bettina Sanson dá algumas dicas de como manter a pele mais hidratada. Os cuidados gerais da pele no inverno requerem uso adequado de sabonete hidratante, um banho menos demorado, um banho de no máximo cinco minutos, com uma água não tão muito quente, uma água morna, para evitar então esse ressecamento da pele. Saindo do banho logo com a pele úmida, aplicação de hidratante, para que essa umidade que foi adquirida no chuveiro fique retida na pele. Segundo ela, nesse período é normal que as dermatites e eczemas piorem, já que a pele fica muito seca, sensível e coçando muito. No caso dos idosos, a situação requer um cuidado especial. A dermatologista explica que com a idade, as glândulas sebáceas perdem algumas funcionalidades, o que também favorece o ressecamento. Por isso, independente da idade, a recomendação é beber dois litros de água todo dia. Todas as pessoas no inverno bebem menos água. Isso porque elas ficam mais restritas, com menos movimento corporal, tendem menos necessidade de beber água, não perdem líquido corporal pelo suor. Então o organismo desidrata sem que a pessoa perceba. E a pele está inserida nesse organismo. A pele no inverno, além de todos os fatores externos que estão agredindo a pele, com banho quente, a pessoa não percebe que precisa da mesma quantidade de líquido no verão e não ingere essa água no inverno. Outra dica é usar hidratante logo após sair do banho, ainda no banheiro, com aquele vapor quente para ajudar na penetração do creme. Os lábios também costumam ressecar muito no inverno. Então é importante também usar hidratantes específicos para essa região, para evitar rachaduras. Em caso de dúvida, não deixe de procurar um dermatologista. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. Adriano e Miros Mar, Cristiano Ronaldo decide de novo e Portugal vence o Marrocos pela Copa do Mundo. Contem tudo para a gente agora. Pois é, meu caro Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Vânia Lavoza. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Miros Marçalhes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa vitória de Portugal de novo com o Cristiano Ronaldo. Pois é, a gente até esperava, pelo fato do gol ter saído aos 4 minutos da primeira etapa, que a seleção portuguesa teria mais tranquilidade em relação à partida, mas não foi isso que nós vemos. A seleção barroquina pressionou os portugueses, teve várias oportunidades, mas aí, se der assim, ele não conseguiu converter em gols. Com isso, a seleção portuguesa garante os primeiros 3 pontos, assume a liderança momentânea na competição, espera o recetor de mais tarde de Irã e Espanha para ver como vai estar a sua classificação. É claro que o empate seria fundamental, mas a gente sabe que a seleção espanhola tem o franco favoritismo. Sobre esse jogo, a gente, claro, fica aquela sensação de poderia ter sido mais, né, Miros Mar? Poderia ter feito mais gols e dar mais porque Portugal e Espanha na primeira rodada empataram em 3x3 com um gol, apenas Portugal fica com aquele saldo 1. Isso. E Espanha, a tendência é que faça mais de dois gols no Irã hoje, pelo menos é o que se espera, né, do futebol espanhol nessa partida. Então, para Portugal fica complicado para a terceira rodada contra o Irã, vai ter que golear e torcer para a Espanha também não fazer muitos gols no Marrocos, desinteressado, porque já está eliminado a Copa. E a pergunta que fica também é, até onde o Cristiano Ronaldo vai ter condições de levar a seleção portuguesa? Até onde ele vai levar a seleção? Olha, e se Portugal desse jeito, acho que para falar de grupos consegue, mas chegando no mata-mata nesse ritmo, vai cair logo. No máximo, chega às quartas. É, a qualidade, a gente está acompanhando os jogos lá na redação, antes de tudo, para citar desculpas pela voz afoita por conta da gripe, que acabou derrubando eu e boa parte da população brasileira. É, sobre o jogo em si, só para a gente voltar, a seleção portuguesa estava tentando observar alguns jogadores, mas de uma qualidade muito inferior, muito inferior, que a gente fica perguntando como eles conseguiram fazer aquela partida excelente durante a seleção espanhola. Acho que o efeito do Cristiano Ronaldo foi fundamental, não só para aquela partida, mas também para o jogo desta tarde deles. É um Cristiano Ronaldo de dependência, Portugal está assim. E Portugal já vem assim desde 2016 na Eurocopa, ela foi campeã do torneio europeu, fez sete jogos, mas só ganhou um jogo, um jogo apenas. O restante foi empate, muito empate, disputa de pênaltis e prorrogação, para conseguir ir avançando, mas jogo nos 90 minutos oficial só ganhou um jogo, que foi a semifinal. Pois é, e vamos falar então dos jogos que fomos viver. Antes de tu falar da seleção brasileira, pois a gente comentou aqui ontem sobre a situação do Neymar. Pois bem, segundo imagens divulgadas pela CBF, o Neymar não apresentou dificuldades, treinou normalmente e participou das últimas atividades dos comandados do técnico Tite, antes da viagem para o jogo contra Costa Rica, que acontece na sexta-feira. É aquilo, eu não... Enquanto muita gente estava preocupada, ontem eu estava me observando. Bem, assim, os médicos que estão diariamente com eles, trataram de acalmar, por que eu vou me preocupar? Mas também fiquei ponto em ponto, será que eles estão usando isso, só para tentar tranquilizar o povo brasileiro? Porque todo mundo sabe, especialmente que o Neymar é o principal jogador, é a principal jogada do técnico Tite, e ficou bem exposto ontem que... Ontem não, melhor dizendo, no domingo, que o Tite não tem outra variação tática sem ele, né? Na verdade, o Tite disse que tem uma variedade tática o problema é que o Neymar não seguiu ela no jogo. Por que no Paris Saint-Germain, ele prefere ser mais aquele jogador que a gente fala que é o Fominha, né? Ele quer a bola toda hora e resolver tudo. Já no Tite, não. Tem um esquema, mas ele não cumpriu esse determinado acordo com o Tite no jogo de domingo. E já quanto à lesão dele, se ele vai jogar ou não, eles estão querendo acalmar também, porque pode falar, ah, o Neymar está fora e é animal, adversário, adversário, tudo. Mas, dependendo do que aconteça, ainda mais que a Costa Rica, eu acho que dá até para o Brasil ganhar sem o Neymar, botando o Neymar só no segundo tempo. Pois é, pois é. Vamos só falar dos jogos que movimentam a tarde de hoje? Sim. Daqui a pouco a bola rola lá em Rostov, para o Uruguai e a Arábia Saudita. Todo mundo sabe que o Uruguai é favorito para esse confronto, já que vem de uma vitória sobre o Egito. Os sauditas foram goleados pela Rússia na primeira rodada. Em relação ao primeiro jogo, o técnico Oscar Tavares vai fazer algumas alterações. O Carlos Sanches vai entrar no lugar do Nandes, enquanto que o Cristian Rodrigues entra no lugar do De Arrascaeta. Claro, eu acho até válida essa última substituição que eu falei, que o Arrascaeta desistou em relação ao time com o jogo contra o Egito. Então, a troca é bem válida, né, meu senhor? É, a troca é válida no caso. O Uruguai não jogou bem com o Arrascaeta na partida contra o Egito, ganhou no finalzinho, em gols 82 do segundo tempo na partida. E a tendência, a pergunta que fica assim, né, a dúvida é se vai ser uma goleada do Uruguai ou se vai ser aquela vitória comum. Pois é, o Uruguai que não tem uma característica de fazer muitos gols. É um time característicamente defensivo, não tem uma questão ofensiva, mas eu acho que essa situação pode ser revertida, porque outro jogador que desistou muito em relação à primeira partida foi Soares. Sim, quatro bolas que ele chutou muito feio. Isso, ele tem mais uma oportunidade de mostrar um bom desempenho àquilo que ele faz diante do Barcelona. É, a partida dele foi lamentável, errando bolas fáceis, eu chegava no ataque e era uma finalização pior que a outra. E o Uruguai precisa fazer gols, porque vai ganhar e empatar com a Rússia se ganhar, chega a seis, né, mas vai perdendo saldo, a não ser que faça o quê? Oito gols, né? Pois é. Então, é complicado, né? Se foi uma melhor rodada, ele vai ter que focar e tentar vencer a Rússia para passar primeiro, né? Porque, querendo ou não, esse grupo A cruza com o pessoal do grupo B. Então, Rússia e Uruguai, que devem ser os classificados do grupo A, devem cruzar com Portugal e Espanha, que não vai ser fácil para nenhum deles. Pois é, e às três da tarde, teremos o jogo entre Espanha e a seleção do Irã. Já esqueci aqui a seleção, né? Irã e Espanha. Exatamente, Irã e Espanha se enfrentam lá em Kazan. Para essa partida, o técnico Fernando Hierro deve ter o retorno do Carvajal. Ele, que não pode jogar a primeira partida, pois está se recuperando de uma lesão na costa direita, ainda não está confirmado. Se ele não tiver condições, ele vai manter o Nacho na equipe titular. O Nacho que fez aquele golaço contra a Espanha. Aí fica aquela dúvida, será que vale a pena mesmo arriscar, não deixar o jogador que está tendo um bom desempenho? O Nacho fez um bom a partida no primeiro jogo. Na verdade, a Espanha, por pegar um adversário mais fraco assim, vai tentar botar os jogadores que estão sem ritmo para jogar, ganhar um pouquinho mais de estrutura, né? Com o time, com a formação, para conseguir ficar bem fisicamente lá na reta final. Tipo, quarta de final, semifinal e uma eventual final. Pois é, e outra questão também, você falou de preparar os jogadores, mas a seleção espanhola também cai na mesma conversa da seleção uruguaia, que precisa fazer um saldo. E a seleção iraniana também é calhar para isso, já que a diferente da seleção uruguaia, a seleção espanhola tem uma característica muito mais ofensiva, então tem todas as condições de aplicar uma goleada no jogo de hoje. E o Irã em si, jogou muito na defesa contra o Marrocos mesmo, o Marrocos no geral merecia a vitória, foi um gol contra na reta final do jogo, que salvou o Irã e ganhou esses três pontos. A tendência é que ela vai ficar toda na defesa, e a Espanha vai finalizar com tudo, para tentar fazer três, quatro gols. Pois é, a gente não pode deixar também de comentar, saindo um pouquinho dessa esfera de Copa do Mundo, voltando aqui para o futebol carioca, que ontem nós fomos surpreendidos com o anúncio da saída do técnico Alberto Valentim do Botafogo, ele que acertou a sua transferência para o futebol árabe, não foi anunciado até o momento, o clube que ele vai, mas não deixa de ser um bom desfalk, já que ele tem um grande desempenho com os comandantes do Botafogo, levando tiros ao Campeonato Estadual. O que vai ser do Botafogo daqui para a frente, Sere, Mirosmar? Olha, o Botafogo em si foi pego de surpresa com a notícia, porque ele só chegou lá na sede ontem para falar que ia embora, que recebeu uma proposta irrecusável, que era cinco vezes maior o salário dele, lá na Arábia. Botafogo, então, só foi comunicado, não teve o que fazer para reverter o quadro. Agora botou esses olhos, então não tem nem conversa. Então, não teve conversa mesmo, só chegou, avisou e se despediu e foi embora. Foi isso que o Valente fez, e o Botafogo agora está analisando as opções. A tendência favorita é o Zé Ricardo, que foi do Vasco, para ser o treinador do Botafogo no restante da temporada. Foi o único que não ligou ainda, mas vamos aguardar e a gente comenta aqui, né, Mirosmar? Sim. Então fechamos por hoje? Correto. Então amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos e eu espero com uma voz melhor, tá, gente? Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Campanha de vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro termina nesta sexta-feira. Justiça volta a liberar o aumento das tarifas de ônibus no Rio. Comissão aprova a medida provisória sobre isenção de pedágio para caminhões sem carga. Ministra Rosa Weber, eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Governo da Itália quer realizar censo de ciganos no país. Estados Unidos abandona um Conselho de Direitos Humanos da ONU. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Estorne Júnior. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Jefferson Viola. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Foi barra, Adriano. Tem que levar pra ela, né? Jornalismo de credibilidade, com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de 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 J Obrigado.